Sejam bem-vindos à avaliação mais completa do C3iCross aqui do YouTube. Hoje eu vou te mostrar um carro em detalhes, eu vou te levar na cidade, rodovia, pista simples e estrada de terra. E eu vou te falar, viu, esse carinha aqui me surpreendeu na estrada de terra, não prometia nada e entregou tudo. Então confere aí essa avaliação, mé, completíssima, completíssima, com muito carinho pra vocês. Então espero que vocês deixem aquele like, um comentário pra mim também, vai ajudar bastante. E compartilha com seus amigos que gostam de carro também, fechou? Então confere aí toda a avaliação do C3iCross na versão Shine em 5 lugares. O C4 Cactus tentou, mas não conseguiu. E aqui a Citroën vem com a sua segunda tentativa de emplacar um SUV compacto. Esse é o C3iCross, a gente vai ver todos os detalhes dessa versão. Lembrando que essa versão aqui é a Shine de 5 lugares, tá? Depois a gente vai testar de 7 também. Vou mostrar pra vocês todas as qualidades, todos os defeitos, o que que faltou, o que que ele tem, pra você avaliar se sim, esse é o carro perfeito pra você. Começando aqui pela frente, a gente já vê de cara essa assinatura de LED, que é bem característica, né, dessa atual identidade da marca Citroën. Isso é bem legal. Uma coisa que no Brasil ainda não veio é o logotipo novo. Eu, pessoalmente, acho mais bonito o antigo, tá? Novo, pra mim, não combina muito com o carro. Ao vivo esse carro tem algumas coisas que destacam em relação ao C3. Se você olhar bem aqui, ó, o C3, ele acabaria aqui. Todo esse volume é ampliado e dá um ar aí bem mais robusto, tá? O C3iCross realmente tem uma sensação de robustez ao vivo muito melhor do que o C3. Porém, tem algumas coisas que a gente, infelizmente, tem que apontar. Uma delas, farol mono-parábola, tá? Não contente de não ser LED. Ele só tem uma parábola só. Significa que quando você dá luz alta, ele perde o foco baixo. Isso aqui, infelizmente, atrapalha. Temos a leitura de LED bonita, né, como já mostrei pra vocês. E também já vem equipado com neblina, também na luz comum, tá? Não temos LED aqui. Na parte de baixo temos acabamento prateado. Aqui já vem com black piano, né, fazendo esse X aqui, que é bem característico. E aqui, na parte inferior, a grade, né, a tomada de ar é toda feita aqui embaixo. Aqui em cima é só enfeite mesmo. O Aircross vem equipado com rodas aro 17, porém, pendura 215 e 60. Por que que eu falei porém? Ele tem uma altura muito boa, tá? Isso significa que é um carro bem macio. Ele tem um jogo legal, ó. Dá pra ver aí. Significa que é um carro bem gostoso no dia a dia. Tem altura de pneu, né, aquele pneu seco, duro, tá? Que a gente vê aí em alguns concorrentes. Então, nesse aqui, a Citroën botou a pau, tá? A gente tem essa roda 4 raios, né, na verdade são 8, que se passam por 4. É questão de gosto, pessoalmente eu não gosto, mas é uma característica aí de design, né. É bem característico da Citroën, tentar fazer algumas coisas diferentes. Essa é a estratégia dela aqui. Olhando essa porção, né, superior aqui, lembra muito a Toro, né. Tem realmente aquele DNA da Toro, né, não só pelo farol aqui, mas o capô também, que é bem grande. Bem reto, né, como os carros que tentam ser SUVs. Então, você realmente enxerga bem o capô lá dentro. Porém, os limpadores normais, tá? Não tem nada de diferente, abertura comum. O para-brisa, daquele estilo bem creta, né, bem reto aqui e dá aquela cortada reta aqui. Teto branco, isso é legal, tá? É um opcional, obviamente. Temos o teto preto aqui de enfeite, tá? Isso aqui não é o funcional. Temos as dobradiças, né, pra maior resistência aqui do teto. Uma pena, né, poderiam ter feito. O C3 antigo era opcional, né, você usar aqui e ainda vem com uma barra que você colocava na transversal que vinha nele mesmo. Aqui tá bem claro que não pode colocar carga. E nesse pacote, né, do teto branco, você vai ter retrovisor pintado de branco também. Repetidor de seta fica no próprio retrovisor. Temos a maçaneta já na cor do carro. Abertura simples, né, nada muito diferente. Temos esse acabamento em preto, né, que contorna e faz a ligação. Essa região aqui lembra muito, dá pra ver também o tanto que ele cresce, né, lembra bastante a Duster, principalmente da geração antiga. Já olhando daqui, o que você vai notar é que os vidros, né, principalmente da porta traseira, são bem grandes, né, são bem longos. Não tem aquela divisória clássica, né, que eles realmente dividem já com o plástico final. E sendo até menor, né, do que o dianteiro. Cria um efeito aí de comprimento, né, do carro. Não temos uma janela aqui nessa região. O branco desce bastante, né, ele vem quase até o meio. E temos a continuidade do vidro aqui. Na versão sete lugares, provavelmente quem vai atrás vai ter essa sensação ruim, né, porque a coluna é bem fechada. Então dá esse ar de falta de ar, né, porque o vidro aqui é muito pra trás, não fica na mesma direção. Uma coisa por ser um carro sete lugares é a traseira, ela consegue disfarçar um pouco melhor, né, do que a espinha. A espinha é mais reta ainda, né, que ele ainda tem essa inclinação. Mas ficou bonito, a traseira dele ficou bem SUV. Eu pessoalmente gostei, eu acho que a Strain mandou bem. Poderia mexer algumas coisinhas, mas ainda assim tá mandando bem. A lanterna vem com fumê, né, ele é bem escuro, dá pra ver bem aqui. Que ele não chega a ser preto, mas é quase um preto, bem legal. A assinatura forma esse C aqui, né, dá pra ver aí bem. E a seta fica localizada aqui. Como vocês estão vendo, pra ré, né, a gente só vai ter aqui a luz de ré só de um dos lados. Identificação da versão, Turbo 200. Temos aqui a identificação C3 Aircross, Citroën centralizada. Nosso Chevron aqui preto. Abertura aqui embaixo. Tampa do porta-mala é bem leve, tá, bem tranquila. Abertura tem uma altura até relativamente boa. Não atrapalha tanto, até mesmo eu que sou alto, fica aqui embaixo tranquilamente. Dá pra ver bem, né, a questão das duas pinturas vêm aqui dentro também. Acabamento aqui aparece um pouquinho, mas aqui já é tudo forrado. Temos uma alça, deixa eu vir pra cá, do lado de cá e do lado de cá também. Então, toda a tampa forrada até aqui, só vai ficar mais aparente essa região aqui mesmo. Um destaque desse carro está exatamente aqui no porta-malas. O tampão abre dessa maneira, você pode, obviamente, tirar ele inteiro. O curioso é que ele trava aqui, ó, na borrachinha, só apertando. Então, ela meio que dobra, tá vendo ali, ó? Só isso aqui e ficou mais firminho. Pelo menos essa unidade não tá fazendo nenhum barulho nesse sentido. Como falei, dá pra tirar o tampão. Não temos banco bipartido. O volume é muito bom, né, o espaço é muito bom. Mas você vê que nesses detalhes, né, o carro, por ser uma versão topo de linha, já podia ter focado em ter algumas coisas, como eu falei pra vocês, o banco bipartido. Temos a alça top tether, né, ali tudo certinho. Nosso step temporário fica aqui na parte de baixo. As ferramentas também. E é isso aí. Pra caber sete pessoas aqui, vou te falar, viu? Não deve ser fácil, não. Outra coisa, né, tá na moda os carros terem uma ligação, né, de fora a fora, que esse trem colocou uma barra preta. Tem uns detalhezinhos aqui. Nosso limpador fica localizado aqui. Tem desembaçador, brake light, completinho. E forma aí. Eu realmente gostei, viu? Eu achei que ficou bem mais bonito do que a spin. Agora, se tem um bom motivo pra você comprar esse carro, está aqui. O espaço interno dele é realmente surpreendente, tá? Porém, o acabamento não é. Acabamento é todo em plástico. Tudo, tudo, tudo. Uma cor só. Temos a única coisa diferente aqui é o aço escovado. Não seria um problema, né, se o design fosse um pouquinho mais elaborado, como era, por exemplo, no... Vamos usar de exemplo 2008, mas eu acho que o C4 Cactus também tinha um desenho um pouquinho mais bem elaborado. Temos caixa de som. Temos também abertura aqui pra você colocar uma garrafa. Pelo menos os parafusos são bem tampadinhos, né? Tudo bonitinho. Como eu já falei pra vocês, um vírgula bem amplo, né? Isso é legal. Aqui dá pra ver o airbag, né? Lateral do carro. Bacana. E olha o espaço que esse carro tem, pessoal. Muito grande mesmo. Ainda mais com uma aberta, com o banco todo pra trás e todo pra baixo, como eu dirijo. Olha isso daqui. Isso significa que um animal de grande porte como eu consegue ir atrás de mim mesmo. Coisa rara aqui no canal, mas sim. Ele tem também, ó, um encostinho aqui. Painel do carro pra quem olha de trás. E aqui, ó, o banco tá um pouquinho mais pra frente. Ó, cobi as minhas duas mochilas e ainda sobrou espaço. Muito legal nesse sentido. Porém, por incrível que pareça, nenhum não importa a revista. Realmente, nos detalhes, esse carro acaba ficando devendo. Luzinha bem simples, né? Nada de muito... É bem elaborado. Não temos aquele esqueminha, né, de vento aqui em cima ainda. Temos alças fixas. Não é dobrável, mas pelo menos tem alça. Temos aqui do lado direito também, mas não temos lá na frente. Assim como não temos justa de altura do cinto. Nem dianteiro e nem traseiro. A pena, né? Nos detalhes, eles acabam deixando a desejar. E, pra quem vai atrás, temos também duas entradas USB. Já é alguma coisa, mas não tem saída de área, infelizmente. E eu que tive um C3, né? Lembro muito bem de não gostar disso. E aqui ele continua tendo os botões pra abertura do vidro traseiro. Só nessa região. Não temos na porta. Pelo amor de Deus, hein, Cidrão? Que economia desnecessária num carro desse valor. Os bancos tem exofix. O acabamento é bonito até, né? Aqui a gente tem couro nessa versão. Aqui tem tipo um tecidinho que me lembra o que o Civic usa. Uma costura laranja, bem bacana. Aqui já é um cinza claro. No layout eu gosto, né? Ele é reto, mas tem algumas curvinhas ali pra dar uma disfarçada. Realmente eu acho que poderia ser bipartido. Ajudaria bastante aí num carro desse tipo. Custo pra todo mundo. Todos os incursos sobem. Isso é bem legal. Tinto de três pontos. Então, pra quem vai atrás nesse carro, ó. Bala, hein? Só realmente faltou a saída de ar assim pra, digamos, falar que ficou perfeito. Já aqui na frente também não temos nada, tá? O acabamento todo em plástico mais uma vez. Porém, pelo menos aqui temos os botões, tá? Temos um bom espaço ali. Caxia de som fica localizada aqui. Essa é a de ar no lateral aqui, bem grandona, né? Dá pra ver também o acabamento, que tem uma cor diferente. Isso é bem legal. É bem desenhado, né? Bem diferentão. Sai bem do tradicional aí do que a gente tá acostumado. Os blocos seguem o mesmo padrão lá de trás. Tem cor de cabeça grande. Parte cinza. Esse tecidinho aqui, né? Bacana. Não tem nenhum bordado identificando versão nem nada. Mas isso não é problema. Temos freio de mão normal, botãozinho ali. Nosso câmbio temos identificação, mas não tem nenhuma iluminação, né? Então de noite você realmente vai ter que saber de cabeça as coisas. E o volante, infelizmente, só tem ajuste de... Achei. Só tem ajuste de altura, pessoal. E ainda despenca, tá? Ele não tem aquela esqueminha de segurar. Uma pena, né? Esse trem realmente merecia mais cuidado nesses itens. Já aqui do lado esquerdo temos pra ajustar o retrovisor elétrico. Temos pra ativar o piloto automático. Travar os vidros. Botão esporte. E trava e destrava das portas. Esse e esse, principalmente, poderiam estar num lugar melhor, tá? Aqui, infelizmente, você não tem um campo de visão legal, né? Realmente num lugar muito bom pra colocar botões desse tipo. Botão esporte podia ser perto da alavanca, né? E o outro, o duplo automático, poderia ser no próprio volante ou algum layout central onde você tem a campo de visão. Infelizmente, lá a gente não tem. O volante eu já gosto, né? O combina com o layout. Lembrando que esse layout a gente já viu ali nos fits, né? É bem parecido. Temos os botões nas mesmas posições. Só muda realmente, assim, o desenho do botão. Já temos o volante em couro, bem bacana. Acabamento aqui embaixo, bonitinho. O volante é gostoso, levinho, né? Nesse sentido, esse trem sempre mandou muito bem. Já nasce aqui do lado, farol normal. Nada de diferente. Do lado de cá, também, tudo normal. Lavador, tudo como tem que ser. A chave depois eu mostro pra vocês. E aqui o painel. Painel também, você configura as opções aqui. A gente tem, deixa eu contar aqui, acho que são seis modos. Então, você tem dois trips. Tem aqui detalhes do carro, com RPM. Aqui o econômetro. Só o velocímetro, né? E os trips de novo. Então, são as opções que você vai ter do carro. Não temos como mudar a cor, tá? Não tem nada. Ele é bem baixo de personalização. Que eu acho que é uma coisa que esse trem poderia ter investido mais também. Nesse trem sempre gostou. O Bravo 2008, né? Você consegue mudar as cores da central. Poderia ter feito alguma coisa aí pra mudar isso também. Já a central multimídia é muito boa, tá? A gente tem os atalhos aqui do lado. Todos os atalhos depois aqui. Dá pra ir no penúltimo, né? Que você foi. Android Auto. Parte de GPS. Dá pra ir direto. E o resto das coisas que tem aqui. Android Auto, você pode vir aqui direto. Aqui você recebe as mensagens. Não tem muito segredo, não. Dá pra mudar o layout, né? Dá pra deixar músicas, coisas como você gostar mais. Ou voltar pro home. E as configurações. A central multimídia é boa. O som é bom. Então, nesse sentido, não tem do que reclamar. Já aqui na parte de ar-condicionado, tudo manual. Porém, os botões têm uma boa desenvoltura, né? Dá pra sentir que eles são mais resistentes. Pisca alerta. Temos uma tomada 12 volts. Temos USB aqui embaixo. Aqui onde eu tô colocando o porta-documento, cabe o celular também. Mas não tem carregamento por indução. Já aqui embaixo, dois porta-copos. E mais um espacinho ali pra jogar as coisinhas do carro. É um console bonito, né? Eu pessoalmente gosto. Eu acho que tem um arzinho meio SUV. Tem bem os desenhos, né? Bem desenhado. Eu gosto, gosto. Acho que ficou interessante. Aqui ele segue com a cor diferente, né? Que o carro tem. Aqui a gente vai ter também um acabamento diferenciado. O porta-luvas, ele é bem fundo, né? Isso é bem legal. E ainda tem um espacinho pra colocar algumas coisas. Caneta, alguma coisa, né? Cabe aqui direitinho. Isso é bem bacana. E é isso. Então, esse é o painel do carro. Uma coisa que poderiam ter colocado, né? Tampinha aqui do espelho. Infelizmente, não tem. No lado de cá também. Mas pelo menos tem espelho dos dois lados, né? Já a iluminação aqui do teto. Tem aquele fundinho branco, né? Poderiam ter padronizado. Ou os dois ser fundo branco. Ou os dois serem iguais. Uma pena que não é. Temos um microfone duplo. Bem bacana. E é isso aí. Fiz questão de ligar o motor, né? Deixar ele ligado pra mostrar pra vocês. Tô tentando falar bem perto do microfone. E esse carro, ele tem o... Nossa, a ventoinha muito alta. Ó. Tá vendo? Desligou. Então, ela tem a ventoinha mais alta do que a gente tem no fastback. Que eu uso a mesma mecânica. Eu não sei qual que foi a solução da Citroën nesse sentido. Mas tem essa diferença também. De resto, não tem muito segredo. Um ótimo motor. Um ótimo câmbio. Casa muito bem. É econômico. Discutivelmente, casa muito bem com o carro. O que a gente vê é o cuidado de manta aqui também. Mas, pintura esquece, né? Não temos nenhuma pintura na base aqui. Aqui também não tem pintura. A gente vai ver ali um restinho de alguma coisa ali. Que também não tem. Então, é isso aí. A ventoinha é bem alta mesmo. E o pessoal fala, né? Além de a gente não ter manta no capô. Eu acho besteira, mas o pessoal fala que vibra aqui no capô. Isso aqui não faz diferença nenhuma, não. Isso aqui, pra mim, é bobagem. Mas, que o barulho da ventoinha é alto, ué. Mas, afinal, Fernando, pra quem que é esse carro, então, né? Parece que você não gostou na avaliação. Pessoal, minha visão, tá? Esse carro, ele foi pensado pra ser concorrente da Spin antes do que a GM fez nela. Então, aqui a gente tinha tudo que a Spin entregava. E um motor mais moderno, um câmbio mais interessante. Um carro mais econômico. E era isso. Porém, a Spin mudou muito. E aí, esse carro ficou sem sentido. Essa versão 5 lugares no Aircross, talvez não faça sentido. Mas, quando o C4, o Cacto, sair de linha, ele ache, né? O seu espaço ali no segmento. Mas, voltando pra cá. Então, é um carro que falta tecnologia. A gente não vai ter sensor lateral, né? De presença lateral. A gente não tem fotocrômico. Não tem nem uma tampinha no espelho. Iluminação simples demais. Não temos ar-condicionado digital, né? Não temos ar-condicionado automático. Não temos nenhuma entrada USB-C. Que já é uma coisa mais comum. Então, é um carro que, como uma versão intermediária, ele seria muito interessante, tá? Ele entrega o que os concorrentes entregam. Porém, ele falta itens de tecnologia. A gente tá falando de um carro que não tem nenhum ADAS. Não tem nenhum ACC. Não tem um sensor de faixa. Não tem nada. Então, falta aquele, sabe? Aquele A+. Que faz diferenciar alguns carros de outros. Então, em resumo, é um carro pra quem precisa de espaço. Não quer, né? Uma versão cheia de tecnologia. E não liga muito pra segurança, né? Porque, querendo ou não, aqui a gente tá falando de só quatro airbags. Em relação a uma concorrência que tem seis. Então, o Citroën precisa ou equipar melhor esse carro. Ou baixar o preço. Porque eu acho que a faixa de preço que ele tá. Tem concorrentes na própria Stellantis. Que são mais interessantes, tá? Então, é um carro que tem seus pontos positivos. Ele é um carro alto. É muito prático no dia a dia. Vocês vão ver na avaliação completa aí. Tudo que esse carro tem a oferecer no dia a dia de positivo. Mas, como carro, assim, né? Pensando em itens. Pensando em estratégia de marca e tal. Eu acho que a Citroën realmente não tá sabendo muito bem posicionar essa versão. Principalmente a cinco lugares. Quando o carro é sete lugares, ele se justifica, né? Porque a gente não tem tanta concorrência sete lugares. Mas, como cinco lugares, né? Se eu ver cinco lugares, aí começa a pegar. Porque, realmente, esse carro não tem tanta coisa. Mas aí que vem o Porto Gato. Porque ele se vende como uma versão mais completa. Numa faixa de preço que os outros entregam intermediários. Então, eu acho que essa, talvez, seja a visão da Citroën. Entregar um carro pra concorrer bem entre os intermediários da concorrência. Talvez seja essa a estratégia. Mas aí a questão de posicionamento, eu acho que a Citroën, talvez, precise melhorar um pouquinho nesse sentido. Mas, de resto, é isso aí. Então, carro de construção simples, merecia mais cuidado. E, já que não tem tanto cuidado, merecia um custo-benefício melhor. Ou seja, abaixar o preço. Essa é a minha opinião. Eu sei que o pessoal da Citroën vai recebendo uma boa. O pessoal não tem problema aí de receber críticas. Desde que faça uma crítica embasada. E é o que eu tô fazendo aqui. Então, tudo que eu tô falando pra vocês faz sentido. E aqui tá um exemplo disso, né? Um carro dessa faixa de preço. Tem uma chave que nem canivete é. Demonstra que, realmente, alguma coisa a Citroën não tava refletindo na hora de fazer esse carro. Mas, mais uma vez. Se você gosta do C4 Cactus, tá aí um carro muito bom. Mecanicamente bom. Espaçoso. Porta-malas bom. Então, ele entrega aí o que um usuário de SUV compacto gostaria. Que muito SUV compacto não entregue. Então, tá aprovado. Apesar de tudo, está mais do que aprovado. Hoje estamos a bordo de um Aircross. Sim, o primeiro Citroën diretamente da montadora. Pra gente testar aqui no canal. Essa parte do vídeo a gente vai conversar sobre cidade, tá? Se você tá interessado no C3 Aircross, modelo novo. Aqui a gente tá na versão Shine em cinco lugares, tá? E, se você tá interessado em comprar ele, talvez esse vídeo possa te ajudar. Se o seu foco é usar na cidade, esse vídeo pode te ajudar bastante. Ah, Fernando, mas eu não vou usar só na cidade, vou usar na rodovia. Tem vídeo aqui no canal de rodovia também. Se você estiver assistindo a avaliação completa, daqui a pouco você vai ver isso também. Por enquanto, pessoal, né, a gente tá aqui em Hortolândia, pra quem conhece. Aqui do ladinho de Sumaré, onde eu tô morando agora. Que é do lado de Campinas, que é onde eu morava. Então, quem conhece aí, um abração pra vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar do carro aqui, que é o que importa. O que a gente tem de pontos positivos desse carro pra cidade? Eu vou elencar as coisas que me chamaram a atenção positivamente. E depois eu vou trazer pra vocês coisas que me incomodaram, tá? É uma maneira, eu acho que vai ser mais prática. Eu vou fazer isso em todos, tanto na rodovia quanto na estrada de terra. Pra poder elencar aí. E talvez te ajudar a ver. Pera aí, Fernando, isso daí pode me incomodar. Ah, Fernando, isso daí não me incomoda, não tem problema. Eu acho que é uma forma mais fácil da gente se comunicar. Primeira coisa, motor. Fernando, o motor desse carro é bom? Sim, tá? Aqui a gente tem um bom acerto da Stellantis, né? O grupo agora inteiro. De colocar esse motor nesse carro. 1.0 turbo, aliado ao CVT, é um motor muito bom, tá? Ele entrega na cidade um desempenho muito legal. O CVT mantém o giro sempre baixo. É um conjunto realmente, assim, muito, muito bom pro dia a dia, tá? E ele continua, mesmo assim, sendo um conjunto econômico, tá? Aqui eu tô, vou até fazer um teste de consumo bem pontual. Pra mostrar pra vocês. Lembrando que hoje eu estou no etanol, tá? Então, nosso consumo aqui vai ser de etanol. E o que a gente percebe muito desse carro? Ele não é um carro pesado, tá? Ele estruturalmente, se você andar, por exemplo, no Renegade via prescal, você vai sentir que esse é um carro daquele perfil carro leve. Ele não tem, apesar de ser um carro bem grande, né? Ele tem proporções grandes. Ele continua sendo um carro levinho, um carro bem tranquilo nesse sentido. E isso ajuda muito, né? Porque o conjunto 1.0 turbo entrega um torque e uma potência boa. Aliado a isso, ele tem o peso leve. Então, e o câmbio CVT explora da melhor forma possível a rotação. Então, tudo joga a favor de consumo. Na cidade, principalmente, né? Como a aerodinâmica não vai afetar tanto, é um conjunto muito legal. Eu realmente elogiaria, tanto como eu falei, em desempenho, quanto em consumo. Então, se você está buscando um carro que vai ter um consumo legal, está aqui. Uma ótima opção pra você. Super recomendaria. A gente vai pegar até trânsito hoje. Quem disse que a Hortolândia não tem trânsito, né? E a gente vai pegar. Outras coisas que são legais desse carro. Aqui, Fernando, se sente num carro mais alto. De fato, você se sente acima, né? Do que a gente está acostumado com carros comuns em questão ao solo. A altura, né? A posição de dirigir. Mesmo com o banco mais baixo, eu continuo ficando numa posição de dirigir mais alta. Lembra, sim, o que a gente tem de experiência na Spin. O que eu falo muito da Spin, né? Lembra do que esse carro, apesar de ser vendido com a SUV, ele lembra muito uma minivan. É a mesma coisa da Spin. A Spin se vende desde o primeiro facelift, como é a SUV, mas a gente sabe que é uma minivan. Então, o que muda, né, Fernando? De ser uma minivan ou um SUV? Normalmente, tá? Não é sempre, mas normalmente, um SUV, o volante estaria aqui, na minha frente, tá? Um pouquinho deslocado pra baixo ou aqui. E esse não. Esse carro, o volante está aqui embaixo. Ou seja, eu dirijo acima do painel. Todo o painel, eu consigo ver ele, né? Eu estou vendo, na verdade, por cima. Então, a região inferior aqui do painel é bem visível. Então, você tem essa sensação de dirigir, de estar mais alto, né? De um SUV. Mas, ao mesmo tempo, lembra uma minivan. Que aí o painel, ele fica um pouco mais deslocado pra baixo. Outra coisa, né? Eu acho que eu devia ter pegado outro caminho. O nosso consumo aqui vai ficar bem baixo. Mas, voltando aqui. Aqui é um carro que tem a direção super leve. Então, se eu preciso fazer manobras, preciso fazer baliza, preciso... Não importa o que for. A direção desse carro é extremamente leve, ó. Com o dedinho, ó. Sem esforço nenhum, eu consigo fazer a manobra completa. Não é nada pesado. Essa é uma característica que vem desde o antigo C3, né? Uma das coisas que se manteve aqui do C3. Que sempre foi essa direção bem levinha, bem macia. E aí vem o segundo ponto. A suspensão desse carro é bem macia, tá? É um conjunto de suspensão macio. A gente tá falando de um carro com aro 17. Mas, ao mesmo tempo que ele tem o aro 17, é um carro macio. Porque a Citroën teve uma excelente escolha de altura de pneu. Diferente do que a gente já viu em alguns concorrentes. Esse carro, ele tem um pneu muito bem adequado, tá? Não é igual o Fastback. O Fastback dá a impressão que falta pneu aqui, não. Parece que tá errado no Fastback e foi corrigido nesse carro. Ele realmente é muito melhor nesse sentido, tá? Layout, né? Assim, na cidade, muda alguma coisa? A gente tem um bom vidro, né? Assim, uma boa amplitude de vidro. A gente tem a coluna aqui que é um pouquinho mais recuada, né? A gente não tem aquele parabrisa longo, né? Mais longe do motorista. Dá pra ver que ele é recuado. O painel não é tão largo. Então, é um carro de até fácil visibilidade. Os retrovisores, se eu não me engano, são os mesmos do 2008. Posso estar enganado, mas pelo que eu tô vendo aqui, me lembra muito o que eu tenho no 2008 lá em layout, né? Só que o 2008, se eu não me engano, ele vem de baixo. E esse aqui vem um pouquinho mais da coluninha. Visualmente falando, tá? Obviamente que eu falei disso no vídeo de detalhes, mas não me agradou, tá? Não me agradou esteticamente. Não é um carro que internamente aqui me agrada. Eu acho ele realmente um carro bem... Como que eu posso dizer? Sei lá. Muito simples. E aí que vem um ponto que eu vou martelar muito, tá? Eu vou falar isso em praticamente toda a avaliação completa. Mas se você estiver vendo só esse vídeo, eu vou reforçar. Que é... Esse é um carro que ficou parado no tempo. Mas você vai falar... Fala, não é bom. O carro acabou de lançar. Como que um carro que acabou de lançar parou no tempo? Pessoal, o C3, ele... O Aircross, né? No caso, ele foi feito pensado na atual, né? Anterior, desculpa, Spin. A anterior Spin, o que que era? Um carro simples. Era um carro simples que tinha uma mecânica velha, né? Que não é ruim. Longe de ser ruim. Mas é uma mecânica antiga. Então, muita gente criticava. O que que me deu, assim, impressão desse carro? Eles pegaram a Spin e falaram, ó, vamos pegar. Vamos fazer a mesma coisa que a Spin tem. Só que, em vez da Spin, né? Que tem um motor velho, a gente vai pôr um motor melhor. Ou seja, aqui tem tudo que a Spin antigamente tinha. Só que com motor turbo. E isso daí é positivo. Sem sombra de dúvidas, é positivo. Não tem como criticar essa adoção de motor turbo aqui. Como eu já falei no vídeo, é um motor muito bom. Mas... O problema é que a Spin mudou. A Spin deu um belo, dum belo, dum belo, dum tapa. E evoluiu muito. E aqui, esse carro, simplesmente, em dias de lançamento, ficou desatualizado. O que que eu quero dizer com isso, né? Ainda que a gente esteja focando na cidade. Na cidade, você gostaria de ter um sensor de ponto cego? Esse carro não tem. Na cidade, você gostaria de um retrovisor fotocrômico, né? Porque de noite você tá dirigindo ali, dependendo da situação, o farol alto do carro ali tá te atrapalhando? Não tem. Você tá na cidade, você quer um carregador por indução? Não tem. Você quer uma entrada SPC? Não tem. Esse carro não tem várias e várias coisas. E a gente tá falando aqui de uma versão Shine, se eu não me engano, de 130 mil reais na data de gravação desse vídeo. Então, a gente não tá falando de uma versão intermediária, uma versão de entrada, não. A gente tá falando da versão topo de linha, cinco lugares, tá? Pode ter alguma versão ali pontual, mas dá cinco lugares. Até onde eu me lembro, a Shine é a versão topo de linha. Então, perde o sentido, sabe? Parece que o carro ficou devendo coisas que seriam minimamente presentes em qualquer concorrente mais atual. Então, você não vai ter sensor dianteiro, que é muito útil pra quem anda na cidade. Aqui a gente não tem. O que mais que a gente não tem? Então, a gente... Assim, é uma lista. Dá pra elencar várias e várias coisas que esse carro ficou devendo e que a gente encontra em concorrentes, que a gente já encontra na Spin. E aí vem, né? Pra não ficar muito longo esse vídeo, ó, o Arcross antigo. O que que esse Arcross era? Também é um carro perdido, né? Para pra pensar. Era um carro cinco lugares também, não tinha um porta-malas muito bom, não era tão bom em altura, né? Tem altura maior, mas nada, assim, diferenciado, absurdamente diferenciado. Então, não se explicava, né? Não se justificava. Essa geração aqui também não se justifica. Também fica perdida. Ela não sabe aonde que ela quer operar. Mas, ainda assim, eu acho que essa geração é mais bem pensada do que a outra, por ser mais parecida com a SUV. Hoje a gente pega o X-Port aqui. O que essas X-Port representavam, né, pro mercado, esse carro representa muito mais do que a geração anterior. Então, eles acertaram em fazer essa minivan, né, virar um SUV. Tem vários detalhes aqui que fazem ele realmente lembrar um SUV compacto, tá? Ah, sim. Ah, não, é uma crossover. Você sabe do que eu tô falando, né? Então, não precisa ficar martelando nisso daí. Mas, é nesse tipo de situação aqui, ó, que a gente passa tranquilo. E, eu tô falando aqui, né? Eu tô fazendo esse teste. Vocês estão vendo que eu tô sozinho. Mas, eu viajei quatro dias com amigos, carga máxima lá, né? Encontrei meu pai. Então, toda hora andando em cinco, carga máxima no porta-malas com as coisas, malas. E, em nenhum momento, a gente pegou frente, meio e traseira. Então, esse carro, ele é muito, muito, muito prático. E ele não é prático só nessa situação, né, de carro... Poxa, aqui é uma zorra, hein? Todo mundo tem que parar, menos eu. Eu tô errado, viu? Ali, que o cara tinha preferência ainda, né? Que cruzamento perdido. Mas, voltando aqui, então, é um carro que, no dia a dia, mesmo com gente, mesmo carregado, mesmo com tudo, você pode ficar tranquila. Ou, tranquilo. É um carro que, se você não vai ter problema de passar, ó, em valetas, você vai passar tranquilo em valeta, em quebra-mola, em lombada, no que você quiser. É um carro, realmente, muito prático. Ó, olha o tamanho dessa, ó. Pode olhar que tem vários riscos ali, ó. Olha como ele passa tranquilo. Muito, muito, muito prático, tá? Então, não é simplesmente estético, tá? Ele, realmente, tem a altura que a gente precisa. E, por último, um elogio, né, a esse carro é o espaço interno. Outro ponto extremamente positivo dele, é que é um carro extremamente espaçoso. Ó, mais uma vez, passei numa bela de uma valeta, tranquilo. E eu tô repetindo que eu andei com o carro cheio, né, porque muita gente pode falar, ah, Fernando, com uma pessoa só é tranquilo, né, ainda que você pese bastante. Mas, não, pessoal, todo o nosso teste do final de semana foi feito, né, em família, lá, em amigos. E o carro, em nenhum momento, pegou. Passa em quebra-mola, passa em valeta, passa em lombada. Nesse sentido, não tem o que dizer. O carro é, realmente, surpreendentemente alto. E você olha, né, assim, você fala, nossa, mas não é nada exagerado. Você vai pegar fecha técnica. Então, é um ponto positivo, realmente, surpreende nessa questão. Então, vamos concluir, né, a parte de cidade. Então, Fernando, eu quero comprar um carro desse pra cidade. Eu vou gostar? Sim, você vai gostar. Levinho, alto, espaçoso, espaçoso de verdade, tá? Pensa um carro espaçoso. Um carro que dá pra ser econômico, obviamente, se você tiver um cenário muito, muito, muito ruim, né, que não colabore com o consumo, aí nenhum carro vai ser econômico. Mas, potencial de economia desse carro é grande. É um motor tranquilo, né, esse 1.0 turbo aqui, já é mais do que conhecido, já tem alguns probleminhas, já foram sanados. Então, não tem mistério, tá? Aqui, realmente, a gente tá falando de um carro muito bem, muito, muito. Deixa eu só me achar aqui, que eu tô totalmente perdido, não faço nem ideia de onde eu tô. Então, eu super recomendo, tá? Tá na dúvida, tô na dúvida, Fernando, será que eu compro, será que eu não compro? Pode comprar, é um carro bom, tá? É um carro bom. Porém, se você quer buscar mais coisa, ó, tá vendo essa espinha aqui? Ela concorre com aquela espinha, a antiga. Agora, se você for buscar... Ô, meu Deus do céu, aqui é no contramão também? Aí, lascou minha vida, vou ter que ir pra esquerda de novo. Então, se você quer um carro mais completo, com mais tecnologia, aí sim eu diria que esse carro não é pra você, tá? Esse carro aqui, ele tá te entregando um pacote de um carro intermediário, tá? Um carro intermediário da concorrência vai ter o que esse carro aqui tem. E isso não é ruim, é um pacote ok. Mas esse é o seu problema, esse carro deveria ter recebido mais coisas. Eles meio que pararam ali num teto que eu acho que faltou um capricho a mais. A gente viu, não tem ar-condicionado digital também, né? Que eu não lembro se eu comentei, as luzes são simples. Aqui, ó, não tem nem tampão do espelho, sabe? É nitidamente um carro feito pra ser barato. E aí, eles fazem um carro que era pra ser barato e não é barato. Entendeu? Como não faz sentido, não conversa, né? Isso daí. Mas como eu sei que compra de carro nem sempre tem que ser racional, talvez você goste muito, você ache bonito e fala, nossa, Fernando, eu queria muito um C3. Eu posso comprar esse daí se eu vou gostar? Vai, pode comprar. Fique tranquilo que eu tenho certeza que você vai gostar desse carro se você não se preocupa com essas coisas que eu apontei que esse carro fica devendo. Fechou? Então é isso, pessoal. Eu acho que por hoje na questão de cidade é isso. Eu resolvi passar aqui na cidade exatamente pra isso aqui, ó. Pra passar em todas essas valetas que eu sofro com o i30. Aí eu passo tranquilamente. Não tenho que me preocupar de valeta, de passar. Eu posso passar rápido também que ele vai. E só pra finalizar, aqui eu não vou nem, ó, o consumo, vocês viram que eu zerei, né? Mas como eu tô usando nessa situação pontual e ainda peguei trans, o consumo foi pro Beleléu. Mas é um carro que aqui tá fazendo 4.1, né? Mas esquece esse consumo. A gente andou 2.7 km, só ficou andando aqui no bairro e tal. Então isso aqui gasta bastante mesmo. Mas é um carro que vai fazer um consumo muito mais tranquilo do que isso aí no dia a dia. Fechou? Então eu só vou dar uma esticadinha ali pra vocês. Pra vocês verem o potencial aqui na cidade. É o que eu falei. Vai sobrar motor, né? Pra cidade você não precisa mais motor do que isso daqui. E lembrando que ele tem algumas coisas que me irritam. Eu vou deixar pra outro vídeo, tá? Eu vou fazer, vou falar uma coisa que me irritou muito nesse carro, mas no vídeo de rodovia. Fechou? Não vou falar agora. Vou deixar vocês com curiosidade. Que é uma das coisas que eu mais me irritei com esse carro aqui. Mas eu vou deixar pra rodovia que eu acho que faz mais sentido a gente conversar disso lá. Pessoal, esse vídeo é pra falar deles comportando a rodovia. Eu tô gravando aqui numa rodovia pontual, mas eu já fiz uma viagem aí com amigos com esse carro. E realmente foi um carro que atendeu a gente muito bem. Então nesse vídeo eu quero mostrar pra você se você tá interessado em comprar um C3 A-Cross. Se esse carro é ou não pra você. Eu vou falar os pontos positivos e os negativos. Você tá vendo a avaliação completa? Eu já falei bastante coisa, né? Posso ficar repetitivo, mas infelizmente não tem como eu deixar de atender quem só quer ver aí o vídeo de rodovia. Então, bora lá. Começando aqui, estamos entrando na rodovia. Uma rodovia aqui um pouquinho mais movimentada, né? O Gambuco não, né? Bem mais movimentada. Olha aí. Trânsito ali. Vamos pegar a esquerda aqui. Saiu um pouquinho tradicional, né? A gente só pega a bandeira antes vazia. Mas vamos lá. Pessoal, o que a gente nota muito nesse carro? Acho que eu me lasquei, viu? Eu acho que eu vou pegar um belo de um trânsito aqui. Mas vamos lá. O importante é conversar e eu vou puxar bastante coisa da viagem que eu já fiz, né? Não é só aqui desse momento pontual. Pessoal, mecanicamente esse carro é muito bom pra viajar, tá? O motor 1.0 turbo, ele é bem tranquilo. Ele tem potência, ele tem torque. Em nenhum momento você sente falta disso nesse carro. Eu viajei com quatro pessoas, tá? E lá no destino a gente andou em cinco em vários momentos, pegando rodovia, pegando estrada de terra, pegando cidade, tudo. E em nenhum momento esse carro ficou devendo questão de motor. Obviamente, quanto mais pessoas você coloca, mais o carro sente. Mas, como eu sempre falo também, tanto o CVT quanto o turbo são ótimos pra conseguir compensar o excesso de peso que o carro tá, tá? Excesso de peso, mal dizer, né? O peso máximo que ele aguenta. Então, é um conjunto, assim, indiscutivelmente tranquilo. Ele é econômico, tá? Eu fiz de Campinas pra Ourinhos, a gente fez 13.9 km por litro. Com o carro cheio, né? Mais uma vez, o carro cheio, o porta-mala cheio, tudo cheio. O carro realmente tava aí no cenário mais complicado dele. Então, eu achei um consumo bom, tá? Eu realmente sei que eu consigo fazer ainda mais do que isso. Se eu fizer testes mais pontuais, né? Se eu pegar, por exemplo, daqui pra São Paulo, com certeza esse carro aqui vai fazer 15, dando risada. Porque realmente é um conjunto muito tranquilo, muito econômico. Uma curiosidade é a questão do, como que eu posso dizer, do volume, né? Que o tanque tem. Então, por exemplo, só pra vocês terem ideia. Eu peguei o carro em São Paulo, fui pra Campinas. E de Campinas, fui pra Ourinhos, com o tanque que eles me deram. Então, não dá pra ver que é um carro que tem uma autonomia muito boa, tá? Realmente é um carro aí que me surpreendeu nesse sentido. O porta-malas dele realmente é muito bom, tá? Eu realmente imaginei que seria um pouquinho maior. Pelo jeito que a gente falava, ah, um carro só de lugares, tal e tal. Pelo volume ali, eu realmente achei que ele ia me chamar mais um pouco de atenção do que chamou. Cumpriu o papel dele, mas ainda assim eu tive que colocar duas mochilas, né? No caso, na parte de cima ali do tampão, porque faltou um pouquinho de espaço lá dentro. Então, não tô falando que o porta-malas é pequeno. É um porta-malas muito bom, principalmente se você comparar com a maioria dos SUVs compactos, né? Então, aqui a gente realmente tá falando de um carro que se destaca nesse sentido. Mas não é tão grande assim, não surpreende, né? Como a gente se surpreendeu, por exemplo, no Fastback. O Fastback, ele realmente tem um porta-malas ali que chama atenção pela área dele, né? Não é nem pelo volume, mas a área dele, assim, é bem interessante. Claro que aqui a gente tem a vantagem do teto reto, né? Por ser um carro sete lugares, o porta-malas ali tem um teto bem retão. E isso facilita pra você colocar objetos altos, né? Coisas mais altas ali, né? Se você quiser realmente colocar algum objeto alto que vá até o teto nesse carro, você consegue fazer, por exemplo, como a gente faz, por exemplo, no Renegade. No Renegade você consegue fazer esse tipo de solução também. Meu Deus do céu, escolhe aí qual vocês vão passar de um lado ou do outro. Vai ficar difícil. Mas voltando aqui, então, é um carro que atendeu a gente super bem. A altura em relação ao solo, obviamente, né? Na rodovia não faz tanta diferença, mas é um carro que é tranquilo, tá? Não tem o que dizer nesse sentido. Em nenhum momento você fica receoso de, nossa, será que vai pegar? Será que vai raspar? Será? Não. Aqui o carro sofre muito bem nesse sentido. Coisas que me incomodaram na rodovia, tá? Vou ser bem específico aqui. Esse carro tem piloto automático. Isso é bem legal. Mas por ser uma versão de um carro praticamente top de linha, né? A gente vai ter a versão sete lugares desse carro, mas ainda assim, esse é um carro top de linha. Eu esperava mais tecnologia. Se você, né, viu o vídeo da cidade, você já vai ver que eu vou repetir algumas coisas. Vamos lá. Tem uns piloto automático? Temos. Não temos centrovisor fotocrômico? Não temos. Por que eu falei do piloto automático? Porque a gente não tem também nenhum tipo de sensor de faixa. Não tem sensor de frenagem, né? De... O ACC, ou seja lá como vocês querem chamar. Adas, né? Tem várias letras ali. Que é manter a distância do carro da frente. Não tem nada. Ele é muito básico pra um carro desse. Lembrando que a Peugeot tinha o limitador de velocidade, né? Lembra que era a letinha aqui embaixo? Pois é. Esse carro aqui não tem. Ele só tem o piloto automático de novo. Que, mais uma vez, tem que fazer uma gambiarra, né? Pra poder operar ele, né? Não é nem uma gambiarra pra operar, mas é uma gambiarra que eu brinco, né? De falta de pensar, de layout, de tudo. Se vocês notarem, pessoal, esse layout aqui do volante é o mesmo que a gente tem na linha estrada antiga, tá? Antes de mudar pro volante ali da... Esse volante mais novo, né? Que é o mesmo que tinha no Argo e em outros carros. Então, a linha antiga da Jeep usava. Aí a Jeep emprestou, né? Pra Fiat. Então, a Fiat usou no Uno. E usou no Mobi. E usou na estrada também. Então, esse layout aqui, ele tem alguns probleminhas, né? Um pouquinho mais difícil. Só que aqui tem uma solução pra estrada ter piloto automático. Porque se você pega o mesmo layout e transfere pra estrada, funcionaria perfeitamente naquele volante antigo. Mas não fizeram e é por outros motivos. Mas pra eu acionar o piloto automático, né? Eu tô aqui, ah, tô na rodovia, eu quero usar o piloto automático. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui embaixo pra achar entre os quatro botões que tem aqui do lado. Que são todos iguais. Ou seja, você realmente tem que olhar pra acionar ele aqui. Pra daí sim, você poder vir aqui e apertar pra você poder operar ele. Ou seja, é uma... Você vai falar, Fernando, mas vários carros tem isso, né? Eu acho que o Fluent, se você ativava aqui do lado. O Logan, se eu não me engano, era aqui no meio. Mas, assim, não tem porquê, sabe? É um negócio meio desnecessário. Eu acho que é uma solução muito ruim esses botões aqui do lado. Por exemplo, o retrovisor elétrico, se é aqui, já não é uma solução muito legal. Mas, ainda assim, é no campo de visão. Só que, no dia a dia, ó, esse campo de visão que eu tenho, eu não tenho visibilidade dos botões que tem ali do lado esquerdo. E aqui a gente tem vários. Tem pra travar o vidro, tem pra botão esporte, que poderia ser ali no câmbio. E o último da porta. Então, é uma localização péssima, né? Realmente, eu achei horrível essa localização pras coisas. Pra viajar em família, temos a entrada USB lá atrás. Isso é positivo, porém, não tem saída de ar. E é um carro grande, né? Um carro, assim, tem um volume interessante. Então, eu realmente achei que faltou um capricho a mais de ter uma saída de ar lá atrás. Principalmente porque essas saídas de ar aqui são bem ruinsinhas, tá? De você conseguir manipular pra fazer o vento chegar lá atrás. Nos sete lugares, né? Nos sete lugares tem aquela gambia rona aqui. Até fiquei curioso que eu queria conhecer aquela gambia que fizeram aqui. Mas nesse carro não tem. Outra coisa que pode incomodar algumas pessoas na rodovia, pra mim, tá ok. É a questão da suspensão. O que eu quero dizer com isso? A suspensão desse carro é bem macia, tá? Eu gosto muito de carro macio. Por isso que pra mim não é um problema. Mas eu sei que muita gente pode, talvez, se incomodar com a estabilidade desse carro por ter essa suspensão macia. E é realmente macia, tá? Você sente a flutuação. É um carro que oscila, né? Ele não tem aquele setup rígido. Eu gosto. Fernando, não tem problemas com isso. Mas eu sei que muita gente pode ter. Então, se puder, né? Se você tiver já histórico de se incomodar com suspensão muito mole. Principalmente na rodovia. Faz um test drive, né? Tenta ver se você consegue ir numa rodovia pra testar esse carro. Pra ver se não é algo que te incomode. Porque pode incomodar um pouco. Eu não incomodo. Pra mim, é maravilhoso. Eu adoro carro macio. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sei que muita gente tem. Principalmente os chineses, né? Que estão com esse setup de suspensão. E o pessoal não tá gostando. Então, é uma coisa a se considerar. E eu não ligo. Pra mim, maravilhoso, tá? Ele não fica balançando à toa. Mas qualquer imperfeição da rodovia, você sente que não é aquele carro rígido, né? Você vê que é sempre a suspensão, junto com o pneu, mola, tudo ali. Sempre tá tendo um trabalho. Não é aquela coisa travada que só funciona quando é uma coisa mais forte, sabe? Aqui não. Qualquer situação, ele tá ali trabalhando. Eu acho que é um ponto positivo. Até por deixar na cidade confortável. Mas é uma coisa que eu quero alertar vocês. Como eu falei pra vocês, né? Pra ligar o Sport, eu tenho que olhar aqui pra ligar. E, ó. Ele realmente faz diferença, tá? O botão Sport, ele... Principalmente o delay de aceleração que esse carro tem. Se você estiver no modo Drive e apertar o acelerador, ele demora pra encher. Aí ele enche o turbo. Aí ele enche o CVT. Aqui não. Aqui nessa... No modo Sport, ele é muito mais rápido. Ó, eu cliquei no acelerador, ele já encheu e já buscou ali o giro também. Então é bem mais rápido. Ele já trabalha um giro maior, né? Tudo isso aí colabora bastante em desempenho. Obviamente gasta bem mais combustível, mas é uma possibilidade de você ter um carro um pouco mais esperto. Porque no modo normal, né? Sem ser Sport, é um carro assim meio amaciado, tá? Ele anda bem, mas ele bem tenta assim ser um carro bem mais econômico do que de fato andar. Então é uma coisa a se explorar. Vou dar uma esticadinha aqui com vocês. Mas olha como ele puxa bem. Você viu 140 com facilidade, né? Não é um carro que sofre pra ganhar velocidade. Principalmente quando tá carregado por ser turbo, né? Como eu já falei, ele consegue compensar muito bem essa questão. Então realmente são coisas a se considerar se você tá buscando um carro mais espertinho. Esse 1.0 turbo é um conjunto legal. E 7 pessoas, Fernando. Se eu for em 7 pessoas, ele vai dar conta? Vai. Vixe, fica tranquilo. Mas, Fernando, você não testou? Sim. Mas eu testei o carro mais uma vez lotado. E o peso proporcional vai ser o mesmo. Então é um carro que pode ficar tranquilo. E eu só tenho uma questão com a suspensão. Mas essa questão da suspensão, como não me incomoda na rodovia, eu vou deixar pra falar dela lá no teste de terra. Fechou? Então vou deixar vocês mais curiosos pra ir lá no teste de terra, que é uma coisa que eu quero. Outra coisa, a central multimídia é muito boa pra viajar, né? O tamanho grande. Os layouts laterais, né? Os atalhos ficam do lado de lá aqui. Então, pra viajar, depois que você entende a dinâmica, né? Do carro. Deixa eu desligar meu piloto automático aqui. Piloto não, né? O Sport. Depois que você entende o layout, ela é muito boa. Ela tem modos, né? Você vem aqui, ó. Dá pra você colocar esse modo com música. Dá pra você colocar aqui pra pegar os apps. Direto. Uma maneira aí rápida. Esse eu acho que é o layout mais legal. Mas também, se eu quiser, eu posso deixar só no mapa. E o resto é normal, né? Todo Android Auto e AirPlay faz. Esse carro faz também. O som é bom, viu? Pra quem gosta de viajar ouvindo uma música legal. O som é bom. Consegue ter um grave legal. Se você não gosta de grave, esse carro busca grave bem. É um carro legal. Não estoura tanto. Só vai estourar mesmo se você tiver um volume muito, muito, muito exagerado. Aí ele estoura. Mas num cenário aí bem tranquilo. Numa amplitude bem legal. Ele opera muito bem. Então, pra quem gosta de som legal. Tá aqui um carro que vai entregar um som ok. Obviamente não é um high-end, assinado, nem nada. Mas pra um carro comum, né? Que não vende um som bom. Então, ele entrega, assim, uma qualidade sonora muito boa. Deixa eu vir aqui pra esquerda. Dá mais uma esticadinha. Ó, aqui eu não tô no Sport, tá? Mas dá pra ver que ele puxa também, né? Ele não fica tão preguiçoso. Mas dá diferença, viu? Se você realmente quer dar mais uma pisadinha. O automóvel é um pouco melhor do que esse daqui. E eu acho que é isso que é mais que eu poderia dizer pra vocês. Então, ele é econômico, anda bem. Altura boa. A suspensão é um pouco mais mole. Espaço muito bom, viu? Nunca esqueçam disso. O espaço desse carro é excelente. Eu que uso o banco todo pra trás. Estou super confortável. A posição de dirigida, ele é elevada, né? Então, é isso que é o Spin, né? Que você olha por cima. Então, é assim, discutivelmente é um carro muito gostoso pra viajar. Não cansa. Você fica numa posição mais elevada. Mesmo com o banco baixo. Se você quiser erguer mais, dá pra erguer também. Então, muito gostoso, viu? Pra viajar, né? Em várias pessoas ainda. Em cinco lá atrás, né? Um raro caso que dá pra ir cinco pessoas magras, obviamente. Lá atrás, sem se incomodar tanto. Então, tá de parabéns, viu? A Citroën em layout de veículo, tá legal. Agora, em questão de itens de série, ficou devendo bastante. Pra um carro top de linha desse, falta itens. Principalmente, nosso ACC. Viajar com ACC nesse carro aqui seria muito mais prazeroso. E entre outros itens, né? Que esse carro poderia ter como sensor de ponto cego. E vários outros aí, né? Mais airbags, né? Um carro que fica devendo segurança. Tá na hora da Citroën repensar isso daí. Esse carro tá parecendo muito mais um Fiat, né? Vou ser bem sincero. Esse carro aqui tá muito mais pra Fiat do que pra Citroën, viu? Mas é isso aí. O Stellantis tá se jogando aí com as cartas que tem na manga, fechou? Então, qualquer dúvida. Ah, Fernando, você esqueceu de falar tal coisa que eu queria saber. É só deixar aí nos comentários. Não tem erro, não. Eu esqueço de falar. Eu respondo pra vocês nos comentários, fechou? Espero ter ajudado vocês que estão buscando esse carro pra viajar, né? Quer comprar um carro desse pra viajar. E em relação ao antigo, né? Só pra finalizar esse vídeo. Esse carro aqui, ele é melhor em várias coisas, mas tem coisas, por exemplo, dinamicamente, né? Pra quem gosta de um carro mais acertadinho, a geração anterior é um pouco melhor em dinâmica. Mas em espaço, esse carro aqui tá de 10 a 0, viu? Então, apesar de praticamente serem carros de mesma faixa de preço, mesma proposta, mesmo tudo, esse carro aqui, no geral, faz mais sentido. Só que tecnologia, né? Que a gente vira no C4 aqui, a gente já vai ficar sentindo falta, fechou? Hoje estamos naquele circuitinho de rodovia bem simples. Pista simples. E hoje é pra mostrar o desempenho do carro. Isso mesmo. A gente já falou dele na rodovia. Já expliquei bastante, né? Na situação de viajar, de como foi nossa viagem com o carro, né? Eu viajei em quatro pessoas. Depois lá, a gente ainda encontrou meu pai, então a gente andou em cinco a maior parte do tempo. E deu pra ver que o carro é extremamente gostoso de viajar. Aqui a gente tá indo num cenário diferente, né? São rodovias mais fechadinhas, pistas simples. Pra gente avaliar como que o carro se comporta em desempenho. Principalmente com o modo esporte ligado, tá? Eu já tô com o modo esporte ligado desde o começo. Porque aqui o objetivo é realmente tentar levar o carro nos limites. E entender como que ele se comporta aí, dando o máximo dele. Tanto em curvas, quanto em aceleração, frenagem, tudo. Essas coisas, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso já alertar a vocês é que é um carro super macio, tá? A maciez aqui da carroceria é realmente grande. Então, nas curvas é bem perceptível a rolagem da carroceria. Nada assustador, mas sim. É um carro que tende a balançar mais por conta desse setup de suspensão. Eu, Fernando, acho maravilhoso. Eu gosto de carro macio. Eu não sou muito adepto de carros duros. Eu sei que em situações como essa é gostoso, né? Tá com um carro mais durinho. Mas eu, pessoalmente, já me divirto tendo um carro macio. E não exagerando aí nos limites da pista, tá? Então, vamos ver se a gente consegue passar o golzinho. Vamos ver. Vai dar. Passamos. Diminui aqui na curva. Deu pra ver que disposição ele tem, tá? Mesmo carregado, como aqui eu tô só eu, né? Ainda que seja pesado. Dá pra notar que o carro tem um desempenho legal. O motor sempre tá bem disposto. Aqui eu tô com o ar condicionado ligado, tá? Deixa eu até baixar aqui pra vocês não ficarem com ruído de vento. Suspensão flutua, né? Dá pra ver bastante. Não sei se no vídeo vai dar pra enxergar, mas aqui eu sinto bastante. A gente é gostoso porque ele passa nas imperfeições, né? Sem dar aquele soquinho, sabe? Que incomoda um pouco. Aqui é um pouquinho mais tranquilo nesse sentido. Como a gente tá com o gol ali atrás, eu vou fazer um 0 a 100 bem rápido, tá? Reparar no quebra-mola e já dar retomada de novo pra não atrapalhar ninguém. Então, lembrando, 0 a 100 subida, tá? Esse é um teste padrão aqui do canal. Aqui onde a gente tá é uma subidinha. Então, parou, foi, acelerou e foi. Sem dar tempo de... Ele puxa bem, né? O CVT, obviamente, não dá tanta emoção. Ele dá uma patinadinha ali, ainda que ele simule marchas. 100 por hora. Encerramos aqui a nossa subida. Dá pra ver que todo motor turbo, né? Mesmo na subida, ele tende a se comportar melhor, né? Quando é aspirado na subida, é nítido o quanto que o carro sofre mais. Em relação ao 0 a 100 comum, né? Que é o 0 a 100 em pista plana. Então, é um teste que eu gosto de fazer exatamente pra mostrar que o turbo vai muito além só do 0 a 100 ali no plano, né? Realmente faz diferença em outras situações de subida, serra, essas coisas. Realmente faz diferença você tá num carro desses. Em questão de curvas, né? Vou tentar dar uma forçadinha a mais aqui. Ele inclina mesmo, tá? Não tem como negar a inclinação dele. Dá até receio, né? De tentar chegar no limite. A gente começa a ouvir um pouquinho ali de pneu. Tô com as chaves aqui fazendo um pouquinho de barulho. Mas, olha, vai muito além do que você iria normalmente com um carro. Aqui ele já começou a cantar pneu. Então, assim, eu tô indo realmente muito além do que uma pessoa comum deveria ir. Num carro desse porte. Então, ele não é feito, tá? Pra forçar, pra curvas nem nada. É um carro alto. É um carro que tem suspensão assim. Então, ele realmente é o seu pior cenário. Que eu poderia colocar ele. Mas, mesmo assim, ó. Tá indo bem, tá? Nada exagerado. Mas, tá indo bem. Dá pra ver que o limite dele chega mais cedo do que outros carros. Mas, na minha opinião, né? Pelo perfil do carro, isso não seria um problema. Eu acho que tá muito bem adequado. Acho que quem compra um Aircross não tá esperando esportividade. E sim, conforto. E conforto aqui a gente tem de sobra. Passa nas imperfeições. Pula. Não tem nenhuma batida seca. A resposta do amortecedor junto com a mola ali é muito correta. Não tem aquele... Sabe aquela batida seca. Não tem aquela malemolência, né? Exagerada. É bem equilibradinha. O câmbio CVT, né? Aqui no Motosport faz seu papel tranquilamente também. A direção é leve, mas... O peso ideal. Pra você não ficar com a direção molengona, né? Aqui ele tá com o peso... Você sente que tem um peso a mais, né? Do que o normal. Que esse carro começa a operar. Questões de freio. Ele tem freio normal, né? Não tem nada de disco atrás. Mas isso não quer dizer que ele não vá fazer o papel dele. Em frenagens, nem nada. É só você controlar aí, né? A emoção que não tem erro. Aqui eu nem tô dando pé máximo, tá? Eu tô controlando. Não tem palco pé máximo e eu aviso vocês. Vamos lá. Uma curvinha mais gostosa aqui à esquerda. Assustou. Não pode assustar. Chegamos em outros carros. Vou desligar o modelo Sport. Cadê? Desligou? Acho que sim. Esse é um problema desse carro. O botão Sport é escondido. Atrás do volante, ó. Você não consegue enxergar ele aqui direitinho. Voltando pro moto normal, né? Pra finalizar o vídeo. Pra vocês verem a diferença, né? Se der ali eu vou tentar ultrapassar ele. O problema é que sem o modo Sport ele demora muito pra encher, né? Como ele trabalha um giro mais baixo nessa situação, quando você dá pé, ele demora um pouco pra encher o CVT e depois ele vai encher o turbo. Então não é assim muito gostoso, né? Pra ultrapassagens esse tipo de modo. E aqui que faz falta o troca de marcha, né? Esse carro não tem troca de marchas manuais aqui. Só aqui no câmbio mesmo. Aqui eu já posso trabalhar outras marchas. Deixa eu ver. Pra cima. Pra baixo tem o contrário, né? É, pra cima ele reduz. Vou ver aqui se eu consigo ultrapassar. Não, não dá. Voltar pro modo manual aqui mesmo. E, mas é, o câmbio, cada câmbio é de um lugar, né? Esse daqui ele reduz pra cima e baixa pra baixo. É isso mesmo, né? Isso reduz pra cima e sobe marcha pra baixo. Em questão de silêncio a bordo, eu até esqueci de comentar isso no vídeo de rodovia. Ele não é muito silencioso não, viu? Principalmente em questão de rodagem de pneu. É bem nítido a rodagem no pneu. O CVT, como trabalha giro baixo, né? Se você não tiver no modo esporte, o motor não invade tanto. Ele trabalha sempre giros baixos. Então é o suficiente pra se tornar um carro mais silencioso. Obviamente, né? Eu vou ficar em silêncio um pouquinho só pra vocês ouvirem. Então, realmente, você não ouve o motor. Você ouve mais a questão do pneu ali mesmo girando. Turbulências, assim, né? De barulho. Pouquinho, pouca coisa bem pontual de vento no retrovisor. Mas nada que incomode. Para a brisa, tudo. Tá fluindo bem o vento. Não tem nada que incomode, não. Então é isso, pessoal. Então é um carro que eu realmente, assim... Acho que pra rodovia ele tá sendo muito bem. É um carro confortável. É um carro bem família, né? Ó, aqui eu vou ultrapassar no modo normal. Na subidinha, como ele puxa bem, ó. Continua ganhando velocidade. Então é indiscutível. Mecanicamente, não tem do que reclamar. O conjunto tá mais do que adequado. E como eu já falei pra vocês, eu fiz os testes carregados também, tá? Então fica tranquilo que ele também se comporta bem. Obviamente, um pouquinho menos, né? O peso atrapalha, mas ainda assim ele continua tendo em disposição a vantagem, né? Do CVT, exatamente isso. Ele buscar a melhor faixa de rotação pra entregar torque ou potência, né? Ou os dois ao mesmo tempo, um equilíbrio ali entre os dois. E é isso aí, fechou? Então é isso, pessoal. Vou encerrar esse vídeo aqui, que eu já estou quase indo pra estada de terra. Se você tá vendo a avaliação completa, você vai seguir aí na sequência. Se não, aguarda no canal aí que futuramente vai ter um vídeo de avaliação de terra. Um não, né? Normalmente são três. Vamos ver aí o que tem pra gente aqui no circuitinho, fechou? E bora começar nosso teste de terra. O cara da van vai falar, pô, o cara correu, né? Pra chegar aqui e eu passar ele do mesmo jeito. Mas é que eu tinha que parar ali pra ajustar a câmera. Coloquei ela um pouco mais fechada, que eu acho que vocês enxergam um pouco melhor lá fora. Que nesse circuito, eu acho que é mais interessante. Bom, se você tá vendo a avaliação completa, né? Tô dando continuidade. Se não, lembra que tem vários vídeos desse carro no canal. Essa é a primeira fase de teste na terra. A gente já testou na cidade, já testou na rodovia e na pista simples, tá? Esse objetivo de teste é pra mostrar pra vocês, né? Como eu já fiz um pré-teste com esse carro, viajei com ele, fui lá pro sítio, andei com bastante gente dentro. Eu já vi que, em questão de altura, esse carro aqui é uma delicinha, tá? Ele não sofre com muita gente. Então, eu já tô indo aqui bem mais tranquilo. Porque, realmente, eu acho que esse carro tem uma altura mais do que suficiente pra entregar uma boa experiência, tá? Então, a gente vai conversar, obviamente, de coisas que eu já notei e coisas que eu vou notar durante esse circuito, que é o padrão nosso. Bom, primeira coisa, altura. Como eu já falei pra vocês, em nenhum momento, mesmo carregado, esse carro sofreu. Então, é um carro que, realmente, tem essa tranquilidade de você passar nas coisas de despreocupado. É um carro que tem altura em relação ao solo muito interessante. Até surpreende, porque se eu olhar, a ficha técnica não é nada, surreal, mas, mesmo assim, mesmo carregado, ele entrega aí um bom desempenho, né? Você consegue passar nas imperfeições tranquilamente. Questão de setup e de suspensão, Fernando, como que é? Eu acho que a maior sacada desse carro aqui é a questão do pneu. Obviamente, a suspensão é macia. Ela é mais Citroën do que Peugeot, né? Isso é muito bom. Apesar de que o 2008 tem uma suspensão mais Citroën também. O 2008 é muito confortável nesse tipo de uso. E aqui, eu acredito que eles têm usado um setup muito parecido, tá? E eu acho que eles, realmente, buscaram uma coisa muito semelhante, ó. Eu não sei se vocês não vão conseguir notar, mas eu tô patinando bastante, tá? E essa é uma das coisas que eu vou alertar vocês. Esse carro, ele não tem pneu adequado, tá? Ele usa um Scorpion, só que aquele Scorpion normal. Que é um... Não sei nem se você chega a ser um Scorpion verde. Eu tenho que conferir depois. Mas é um pneu... É uma roda, né? Aro 17. O pneu, ele tem uma altura legal. Eu tô na cabeça 65, mas se eu estiver enganado, vai estar aqui embaixo a descrição do pneu correto. Então, ele não tem um desenho muito adequado, mas ele tem uma altura boa. E isso colabora bastante, né? Pra um conjunto ser mais macio. Então, é um carro que, realmente, entrega uma maciez gostosa de dirigir. É um pneu que tem jogo, né? Então, amortecedor, mola, faz todo o trabalho dele. Mas não fica aquela coisa direta, como a gente já viu, por exemplo, no Fastback. No Fastback, a gente se incomodou, lembra? O último teste do Fastback que a gente fez, era um carro que incomodava nesse sentido. E aqui não. Aqui a gente tá num carro que é bem mais tranquilo de usar. Uma maciez de rodagem bem tranquila, bem de boa. Então, eu acho que é um ponto positivo pro nosso Aircross. Principalmente em relação a vários concorrentes que entregam aí uns pneus de fita isolante, né? Como a gente brinca. Aqui a gente tá com bela de um sol contra, não tô enxergando absolutamente nada. Aí, voltou. Aqui é a nossa caixa de ovos, faz, acho que uns seis meses que eu não venho pra cá. Então, dá pra ver, ó. Caiu a direita, caiu a esquerda. Tá bem assim, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem. Não sei se vocês conseguem ver lá fora. Mas aqui é uma caixa de ovo, então, né? A terra vai se soltando. E a gente vai chacoalhando aí junto. Mas olha como que ele não pega. Mesmo chacoalhando bastante, o carro vai tranquilo. Frente passou tranquilo, né? Olha, eu tô indo até mais rápido. Já confio no carro. Surpreendendo zero pessoas, minha GoPro esquentou e parou de gravar. Então, não sei até onde que eu gravei aqui atrás pra vocês. Mas vamos seguir nosso teste aqui. Aqui tá bem irregular, viu? Tá bem... Vou abrir aqui pra vocês verem lá fora. Mas, ó, aqui tem uma quedinha pra esquerda. Tá até difícil de enxergar lá fora. Aqui tem uma erosão bem grande, viu? Ó, pro lado esquerdo aqui. Que a gente não pode deixar cair, não. Agora a gente vai quebrar aqui pra esquerda. Rapaz! Isso que eu chamo de erosão. O carro tá assim, pessoal. Talvez por vídeo vocês não consigam ver. Mas o carro realmente tá super inclinado. Ó, não pegou a frente. Aqui a gente vai fazer um X. Ó, aqui a gente tá com o carro em duas rodas. A roda provavelmente traseira ali tá pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo descer lá pra mostrar pra vocês. Então aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o carro tá totalmente suspenso, tá? Vai ficar torto, né? Deixa eu ficar assim pra vocês verem. Deixa eu vir aqui pra trás. Correr aqui que vai que vem carro, né? Então, ó, ele tá totalmente erguido aqui do lado esquerdo. Deixa eu vir pra cá que eu acho que o sol tá atrapalhando. Do lado esquerdo tá erguido e aqui tá apoiado. Já lá na frente... Aqui ainda tá apoiado. Ele só tá em uma roda mesmo. Mas dá pra ver também aqui, ó. O tanto que desce, né? Tá vendo que ele afunda? Aqui tá um belo de um buraco, viu? Isso que tá maluco. Dá até dor de cabeça, olha. Vou voltar aqui. Vamos lá. Caiu à direita. Rapaz do céu. O bichinho tá inclinando, viu? Olha, eu vou te falar, viu? Talvez por vida você vai falar, Fernando, não é tudo isso, né? Não tá a coisa. Mas, cara, faz diferença, viu? Esse carro realmente me surpreende. O tanto que ele é versátil. Ele realmente é muito mais acelhido do que a gente, né? Brinca que o outro carro seria. Esse horário é péssimo, né? Pra gravar. Deixa eu até dar uma limpada aqui na nossa vida. Pra vocês enxergar um pouquinho melhor, que tá cheio de coisa. Vamos ver aqui o que a gente tem. Acho que eu vou botar vocês lá fora, que eu acho que vocês vão enxergar mais coisa. Tentar fazer uma gambiarra aqui. Vou jogar vocês lá fora e ficar com a câmera na cabeça. Vamos ver o que fica melhor. Mas aqui o bichinho tá feio, viu? Rapaz. Vamos ver aqui. Tá muito baixo. Vamos jogar pra esquerda. Caímos à direita. Erosão que tá comendo bonito. Vamos jogar a esquerda. Jogar a direita. Peraí que tá uma motinha aqui. Subiu. E foi. O pessoal da motinha passou aqui, mas o pessoal é tranquilo, simpático. Vou tentar fazer esse take duplo aqui, ver o que que dá. Eu acho que a situação pior já foi, viu? Acho que pra cá deve ser mais tranquilo já. Inclinaçãozinha aqui. Vou ficar um pouquinho torto pra tentar pegar um ângulo legal lá fora pra vocês. E aí a gente usa o áudio interno mesmo. E chacoalha, chacoalha. Mas, cara, eu vou te falar, viu? Realmente eu tô impressionado. Não tô falando por exagerar, não. Puxando o saco. Até porque quem viu a avaliação completa viu que eu não gostei do carro em muitas coisas. Mas, cara, pra esse tipo de uso tem que tirar o chapéu, viu? A Citroën fez um carrinho valente. Isso aqui é DNA terceiro mundo total, cara. Não é carro feito pra Europa, não. O que poderia ter nesse carro, né? Que ele não tem é a questão do controle de tração próprio pra off-road, né? A Citroën tem em alguns carros um controle de tração ali pra terrenos diferentes. Aqui nesse carro a gente não tem. A gente não tem nada que indique pra uso fora de estrada. Não temos o sistema eletrônico lá da Locker, né? Que a Fiat usa. Então é um carro realmente mais voltado pro uso comum mesmo, né? E mesmo assim, mesmo eles não vendendo essa proposta, né? Digamos assim, eles continuam entregando um carro com excelente ângulo de entrada, ângulo de saída. Ó, ângulo de entrada aqui tranquilo. ângulo central. Cara, é realmente surpreendente o que que esse carrinho faz. Eita, vasqueira. Vem pra cá. Surpreendente. Então você vai falar, Fernando, esse carro então é feito pra fazer trilha? Não foi feito, mas você sai melhor, viu? Que muito carro aí que a gente já testou aqui no canal. Tem muito crossover aí que não dá conta de fazer o que esse carro tá fazendo. Sabe o que que ele lembra muito? O da Duster, cara. Ele tem muito de Duster, muito daquele perfil de carro da Dacia, sabe? Aquele carro realmente feito pra... Espera aí, deixa eu enxergar aqui que aqui tá feio o negócio. Acho que eu vou jogar pra cá. Aqui tem uma pedra grandona ali do outro lado. Devagarzinho. O pessoal jogando lixo aqui é brincadeira, né? Vamos vir pra cá. Deixa eu colar o césimo aí perto de mim. Aqui tem outra pedra grandona ali do lado, ó. Vamos jogar pra esquerda pra desviar dela. Deixa eu jogar vocês em cima do teto do carro que acho que vocês vão enxergar talvez alguma coisa melhor. Bem devagarzinho. Como eu fico com a câmera na frente, né? Do olho. É horrível de enxergar os detalhes da rua. Mas acho que é isso. Aí passamos. Acho que o pior já foi, pessoal. Aqui bastante mato caindo, né? Aqui como vai ficando difícil, o pessoal vai parando de vir aí começa esses matos a crescer por falta de acesso. Ainda estão colocando uns postes novos aqui. Vagarzinho. Imagina se esse carro tivesse um pneu ainda adequado que aqui a gente não vai pegar barro, né? Só se você tiver barro lá na frente mas acho que não vai ter, não. Então, acho que o único cenário que esse carro talvez fique devendo seria de fato no barro. por conta da tração principalmente que esse carro aqui ele tem uma dificuldade de entender quando a roda patina como ele não tem eletrônica nenhuma, né? Que desenvolva, né? Que fale que esse carro é um carro pra trilha então a eletrônica via roda patinando pra ele tá alguma coisa errada se tá acontecendo. Não tem não era pra tá acontecendo isso. Deixa eu até ver o negócio aqui. Esse carro não desliga contra a distração também? Impressionante. como ele não tem nenhum botão dedicado, né? Pra desligar contra a distração. Aqui umas erosões. Deixa eu botar vocês lá fora de novo. As caerinhas. Não sei se vocês conseguem ver aí mas o carro realmente tem uma suspensão bem macia ele trabalha bem. deixa eu botar um buraquinho e chegamos que lugar bonito. Primeira etapa concluída, pessoal. Me surpreendeu, viu? Eu realmente nem sabia que tava tão ruim aqui então ficou um teste bem bacana e mesmo assim vocês viram que o carro gabaritou não deu nenhum tipo de problema. tem que tirar o chapéu aí pro nosso menino que o bicho foi bem, viu? Então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. E vamos pra etapa número 3. E vamos pra etapa número 2. O próximo circuitinho que tem ali. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e até um próximo vídeo. E vamos pra etapa número 2. Sim, ó tô fazendo um takezinho lá fora e um take aqui dentro pra ver o que eu consigo entregar pra vocês aí de legal. Deixa eu desligar o nosso ar-condicionado já que a gente tá com o vidro aberto. Vai fazer um pouquinho mais de barulho aí. Eu acredito que não vai ter barro, viu? Eu acho que já tá seco. Faz tempo que não chove aqui pro nosso lado, hein? Infelizmente, né? O Rio Grande do Sul tá se acabando em água. E aqui a gente vai ter esse cenário aqui. Passando o cavalinho. Aqui é um cenáriozinho mais tranquilo. Mas espero que o pessoal de Rio Grande do Sul consiga se recuperar, né? O negócio a longo prazo. Hoje a gente, né? Na gravação desse vídeo ainda tá naquele fordunço, né? Toda aquela correria pra ajudar. Mas depois passa um tempo que a gente só esquece. A gente não pode esquecer, pessoal. Que essas coisas demoram, né? Vai ter que reformar muitas rodovias. O acesso vai ser difícil. Então tem muita coisa. Empresas que perderam muita coisa e vão ter que, né? Repensar esses processos. Não é fácil não, viu? Então vamos pensar aí nesse... Deixa eu só ligar meu farolzinho aqui pra enxergar melhor. Voltamos. Vamos agora ver. Mas eu acho que tá seco mesmo, viu, pessoal? Acho que não vai ter barro, não. Altura tranquilo. Aqui que é aquele barrão, né? Que a gente passou com o pulse. A abarth já tá sequinha. Tem nenhum sinal, nenhum rastrinho. Tá seco, seco, seco. Passando essa valetinha aqui só pra vocês verem como ele passa tranquilo. Esse vídeo eu não vou falar tanto como vai ser muito repetitivo da outra parte, né? Eu tô mais pra fazer os takes dependendo até junto a essa parte com a primeira. Se não tiver nada muito interessante. E aqui realmente parece que tá super tranquilo. Normalmente a gente faz essa segunda etapa por conta do barro. mas como a gente não tem barro eu acho que talvez não faça muito sentido pra gente. A maciez, né, de rotagem é impressionante, cara. Carrinho gostoso. Vai ficar um pouquinho de barulho de vento aí pra vocês. Até aqui tá sequinho, ó. Porque às vezes a gente fazia, ó, onde a a outra atolou lá que tá tranquilo também. Acho que esse circuito aqui tá tranquilo, viu? Acho que eu vou ter que colocar ele junto com a parte um mesmo. o que o outro lá tá descuidado e tá super tranquilo. Até aqui, ó, que tem aquela passagem de água tá seco, cara. Não sei se eles colocaram algum duto aqui, ó. Mas lembra que aqui sempre teve água. Pra nossa casa ver se tá com a caixa de ovo ali. Se não já cerramos esse vídeo por aqui. acho que nem isso, tá, pessoal? Aqui tá tranquilo já também. Um pouquinho só de falta de tração, mas nada demais. Ó, como o CVT ele não entende quando ele perde tração ele realmente fica perdidinho no pagode. Ele não sabe como se comportar. A mola. Tá se esvirado pra trás um pouquinho. tamanho dessa pedra aqui, ó. Que eu vou passar em cima. Isso aí, pessoal. Acho que é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos tirar a nossa clássica foto aqui na na entradinha da fazenda. E a gente se vê na próxima etapa aí de teste de terra. Fechou? E é isso aí, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Última etapa da parte de terra aqui do carro. Pra quem não assistiu as outras partes eu não sei se eu vou postar as outras duas se eu vou postar tudo junto. Eu acho que eu vou postar tudo junto. Então, essa seria a segunda parte. Era a terceira oficial mas virou a segunda parte. Bom, aqui é o nosso teste bem padrão que é um teste de subida de montanha. O que a gente testa muito aqui? A questão de tração ver o quanto a tração desse carro consegue entender. Como eu já adiantei bastante na etapa anterior, esse carro ele tem muita dificuldade de entender quando ele não está no asfalto. A gente não tem nada, nenhum botão nada dedicado aqui pra operar modos de tração. E eu também não encontrei nenhum botão que faça desligar o piloto ou desculpa o condom de tração. Ele não tem nenhum botão dedicado, os botões aqui do lado esquerdo não operam isso, no câmbio não tem nada, o botãozinho nem nada, então eu realmente acho que esse carro não desliga. Eu até operei aqui pela central nas configurações do carro, mas lá só tem a questão de alerta, então eu realmente acho que esse carro aqui não tem como desligar o controle de tração, o que mostra que eles pensaram num carro 100% urbano, só que é curioso, porque esse carro você sai tão bem nesse tipo de uso, mas tão bem, eles deveriam vender muito mais esse carro como um Renegade da Citroën, não que o Renegade tenha boa fama no off-road, mas ele realmente entrega um negócio muito legal para quem usa nesse tipo de situação, e eles não colocaram nada, assim, de firulas, lembra que o Arcoraz antigamente tinha até aqueles reloginhos de inclinação e tal, e aqui ele não tem mais nada disso, então eu acho que eles tentaram desconectar ele desse mundo off-road, mas acabou deixando o carro sem graça, ele realmente merecia mais cuidado nesse sentido. Aqui a gente já está numa subida boa, por vídeo a gente perde a noção de referência de plano, mas eu vou sempre alertando vocês, e eu vou tentar subir rápido, só para mostrar para vocês, quem já está acostumado com o teste, o quanto que esse carro aqui passa confiança para esse tipo de coisa, enquanto os outros carros eu tenho que ficar andando mais maneiradinho, aqui, se a pista estiver ajudando, dá para ir tranquilo, vocês estão vendo que eu já estou subindo, vou subir mais ainda, e depois mais ainda, ali é quase um paredão, parece que tem um cara ali com vários cachorros, eu estou enxergando, acho que é isso mesmo, tem vários cachorrinhos ali, então eu não vou correr não, já não tem perigo de machucar nossos amiguinhos, aqui a gente começou uma inclinação maior, e se vocês poderem notar lá na frente, é uma subida realmente íngreme, cachorrinho bonitinho, parece até filhotinho, a folga do outro ali, esse aqui não está querendo trabalhar não, aqui começamos a operar maior, uma subida mais forte, e aqui a gente já começa a perder tração, vocês vão notar, quando pisca, pisca ali pertinho do odômetro, do odômetro não, da autonomia do carro, ele pisca ali, quando eu estou com o pé leve, ainda não estacionou, vou pisar tudo, ó, pisando tudo, começou a piscar, eu estou com o pé máximo, e olha como ele não sobe, ele não ganha velocidade, é como se ele estivesse segurando o carro por conta, ele não deixa o carro patinar, não deixa o carro, né, se tracionar, não fazer nada, olha, eu estou com o pé máximo, pessoal, no drive normal, pé máximo, e olha como que, ele não ganha velocidade, é quase como se fosse um controle, né, de limite de velocidade, ali na subida, mas está subindo, ó, não está parando, em nenhum momento ele patinou, esse controle de tração, não é feito para isso, mas ao mesmo tempo que ele não é feito para isso, ele acaba ajudando, né, porque toda hora que ele vai patinar, ele está segurando com o freio ali, fazendo o trabalhinho dele, para subir, e olha aqui, subimos, é impressionante, subimos com o pé cheio, desde aquela hora, você viu que ele não ganha velocidade, né, porque um carro, o que que acontece, se eu desligasse o controle de tração, a roda começava a patinar, e ele joga, né, joga a potência, deixa patinar, ou o diferencial joga para um lado, o outro, né, não opera, então, tem todo esse trabalho ali, aqui, o que que ele fica fazendo, ele não, toda vez que ele ia patinar, ele entendia, opa, estou no asfalto, não deixa patinar, e fica fazendo esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho, ele não deixa ganhar giro o motor, então, ele segura o giro, segura a velocidade, e mantém ali uma subida interessante, para esse tipo de situação, eu nunca tinha feito dessa maneira, e olha, 100%, viu, funcionou muito bem, não é exatamente como o controle de tração de um carro funciona, né, para esse tipo de trilho, mas, indiretamente, ele acabou funcionando muito bem, me surpreendeu positivamente, vamos ver aqui, onde que eu vou enfiar a bunda do meu carro, nesse vãozinho aqui, e é isso aí, pessoal, então, finalizado, vou finalizar com vocês lá fora, e aí, a gente conversa, melhor, e é, meus amigos, o carro me surpreendeu, viu, realmente, eu estou surpreso, olha, parece até risco, né, só olhando de perto aqui, mas aqui sai, então, aqui é só, risco de poeira mesmo, vou te falar, viu, é surpreendente, como esse carro se sai bem, no fora de estrada, ele tem um entre-eixos grande, né, então, não era para ele se sair bem, principalmente no agosto central, e mesmo assim, em nenhuma situação, a gente pegou, nos testes que a gente fez, descarregado também, em nenhum momento pegou, frente não pegou, traz nada, o carro realmente é muito bom, para esse tipo de uso, tá, o pneu que eu falei para vocês, olha como ele é liso, né, esse tipo de desenho é péssimo, para esse tipo de uso, e mesmo assim, ele se saiu bem, né, tem o tração, esses laterais aqui, que fazem esse trabalho, é altura boa, né, tá vendo que ele é um pneu relativamente alto, deixa eu achar a medida dele aqui, apenas 60, né, eu acho que eu falei 65, mas é 60, então, surpreende, viu, que carrinho divertido, obviamente, ele não vende com a proposta, principalmente, por não ter nenhum controle de tração específico, mas ainda assim, surpreendeu, mais do que aprovado, para esse tipo de uso, quem, né, faz de vez em quando, mora em sítio, chacra, alguma coisa, precisa de um carro aí, que caiba, cinco pessoas, ou até sete, né, essa versão é cinco, mas a gente tem versão sete também, tá aí um carro interessante, talvez valha a pena você colocar na sua garagem, fechou? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu, pessoalmente, gostei bastante, principalmente aqui, eu só acho que o custo-benefício, talvez, não surpreenda, por ser uma versão topo de linha, mas se você encarar ele como intermediário, pode ter certeza que, perto de outros, vocês a seu vez, ele tem muito para entregar para vocês. E aí 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 Se inscreva no canal.